Se eu te eletro, ela chega e vai atrás Devo vir a samba até num caminhão de gás Não traga a internet, nem na televisão Pegue pra lupa, guarda, leva a tchaca no chão Pegue pra lupa, guarda, leva a tchaca no chão Vem pra lá, tchaca no chão, vem pra lá, tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão, a tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão Olha assim, ele tem velado em braço e mão atrás Devo vir a samba até num caminhão de gás Não traga a internet, não traga a televisão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão A lá, tchaca no chão, a tchaca no chão Os privilegiados torriam no camarote Aí vai ver tudo Aí vai ver tudo Aí vai ver um abraço Se eu crio elétrico, ele segue logo atrás Tempo virar samba, caminhão de gás O canal e o internet, vem a demissão Repetando o papel, ele fala dessa cara Repetando o bagone Fala, 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 fala Vai, vai! 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 Vai!